Você vai escolher ser vencedor e escolher a verdade? Então a pergunta é, quem pode ser um vencedor? Então eu quero falar para você, querido irmão, querida irmã, que é um recém-convertido. Ou você que é um pré-adolescente, adolescente, um jovem. Então, você vai dizer, eu sou recém-convertido, estou ouvindo falar sobre a volta do Senhor, que o Senhor vai voltar nos próximos anos. Nós não sabemos exatamente que ano, nós não estamos falando o ano certo que o Senhor vai voltar. Eu sou recém-convertido, eu olho para o irmão Pedro, o irmão Ezra, o Miguel, o André, os outros irmãos, o irmão responsável da minha localidade. Meu Deus, ele tem 50 anos de vida da igreja? Eu estou recém-convertido, eu não tenho chance nenhuma? E um adolescente, para falar a mesma coisa, um jovem, com futuro pela frente, com trabalho, casamento. Se ele é casado, está planejando ter filhos, o Senhor está voltando? Ah, eu acho que não vou estudar mais, eu não vou estudar mais, eu não vou trabalhar mais. Eu ia fazer pós-graduação, para quê? O Senhor está voltando? Eu ia ter uma oferta de um excelente trabalho, eu vou fazer um trabalhinho de nada assim. Não, isso é um erro. A nossa vida tem que continuar normal. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Não fala que dois estarão parados ali, dois estarão numa reunião, dois estarão numa oração. Não, é no dia a dia que o Senhor nos faz amadurecer e nos faz e nos prova. Então, será que um recém-convertido tem chance? Será que um pré-adolescente tem chance? Um adolescente, um jovem tem chance? E tem aqueles irmãos que falam assim, eu não tenho estudo. Eu nem fiz o ensino fundamental, nem sei ler a Bíblia direito. Se fosse assim, o apóstolo Pedro, o pescador, também não teria chance. Ele não teve muita educação. Não era um homem de instrução. E a epístola, nem foi ele que escreveu, foi Marcos. Não sei. Talvez se ele escrevesse, não sei como ele que escreveria. Ele fala, ele gosta de pescador. Nós vai, talvez, ele falaria. Mas o Marcos tinha certa cultura, um jovem, daí escreveu para ele. Paulo, sim, era um intelectual, uma pessoa culta. Então, quem não tem estudo, tem chance? Não sabe ler direito, tem chance? Eu conheço alguns irmãos que não têm estudo e exercitam o Espírito. Eu recebo muito mais ajuda desses irmãos do que alguns outros que têm muito estudo, cabeça muito grande, mas não exercitam o Espírito. Então, o que nós vamos falar? Eu vou falar um pouquinho, irmãos. Eu vou tentar ser rápido. O irmão Pedro, no domingo passado, introduziu um novo conceito revolucionário. É uma nova luz. Eu não vou colocar aqui na lousa, ele provavelmente vai falar de novo. Vou deixar para ele falar. Ele gosta de falar de diagrama, essas coisas. Eu vou deixar para ele falar. Eu só vou dizer o seguinte. Ele falou sobre estágio versus estado. Estágio tem a ver com a maturidade. Quanto você está maduro? Quando você se converte é 0%. Está começando 10%, 30%, 70%, 100%. O irmão Dong, nos anos finais da sua vida, ele falou que ele não era 100% ainda. Paulo falou, eu não cheguei lá ainda. Não que eu tenha já alcançado. Então, qual o padrão de Deus? Vamos dizer, será que é 80%? Eu estou nos 10%. Ih, o senhor não está voltando. Esses irmãos levaram 50 anos para chegar nos 80%. Eu, o senhor vai voltar dentro de 50 anos? Eu não tenho chance nenhuma. Será que é isso? Isso é estágio. Daí, irmão Pedro. Eu vibrei, irmãos. Eu vibrei. Introduziu um novo conceito. O que Deus olha não é o seu estágio. É o seu estado. É o grau de avanço que você está tendo. Então, eu vou introduzir aqui oito pontos. Eu vou tentar bem rápido. Deus não olha o seu tempo de vida da igreja. Deus não olha o seu tempo de vida cristã. Deus olha para o seu grau, a sua velocidade, a sua tendência de avanço. Sabe o mercado financeiro, né? O mercado fechou em alta, fechou em baixa, fechou estável. Como é que está o seu avanço? Está em baixa? Está estável? Ou está em alta? Deus não olha até onde você atingiu. Deus olha se você está em alta. Se você está subindo, avançando. Você é um vencedor. Mesmo que você só seja 5%. Você é um vencedor. Porque a tendência sua é subir. Dado o tempo que você precisar, você vai chegar aos 80%, 90%, até 100%. Segundo. Deus não olha a sua... É o primeiro ainda, na verdade. Deus não olha para a sua maturidade. Quanto você amadureceu. Deus olha para o seu crescimento. A taxa de crescimento. Deus é justo. Claro, irmãos, que a maturidade é importante. Se Deus der muitos anos para você, ele demorar mais para voltar, você vai chegar em um grau de maturidade muito grande. Como o irmão Dong. Ele atingiu uma idade física bem avançada. E Deus deu para ele uma maturidade muito avançada. Porque ele teve os anos. Nós podemos ter irmãos que estão na vida da igreja 60 anos. Mas ele chegou talvez só aos 30%. Mas tem um irmão que entrou na vida da igreja e está subindo, desfrutando, participando com uma tendência de alta. Dado talvez 5 anos ele chegaria nesses 30%. Então é o crescimento que importa. Número 2, não é a sua posição atual. É a sua postura. A sua atitude que importa. Terceiro, não é o quanto conhecimento você tem. É o seu coração de busca. Você pode ter muito conhecimento e você se sentir chasfeito já. Talvez você não seja um vencedor. É conhecimento morto. Mas você tem uma atitude de buscar. Tem um coração de busca. Você é um vencedor. Quarto. Não é só amar o Senhor de uma maneira geral. Isso é para a igreja em geral. Mas é amar a vinda do Senhor. Isso é reservado para o filho varão. Para os vencedores. A maioria dos cristãos, de certa maneira, amam o Senhor. Mas quantos amam a vinda do Senhor? Então se você ama a vinda do Senhor. Seguramente, irmãos, você vai ser um vencedor. Quinto. Não é só servir o Senhor rotineiramente. Muitos servem o Senhor. Alguns, irmãos, já conhecem o serviço tanto que nem mais precisam invocar o Senhor. Nem dependem mais do Senhor. Servem rotineiramente no seu homem natural. Não. Não é só servir o Senhor. Tem que servir esperando a vinda do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos mais tarde. Daí vocês vão entender. Isso aqui é só para mostrar alguns conceitos. Não é estar perto da linha de chegada. É continuar a correr. Você talvez diga assim. Ih, até eu chegar na linha de chegada vai demorar demais. Eu nunca vou chegar lá. Deus não vai olhar para isso. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar se você está correndo. Se você ainda está correndo, você é um vencedor. Não importa se você não chegou ainda. Mas se você está correndo, você é um vencedor. Tem a parábola dos trabalhadores da vinha. Daí o Senhor saiu para contratar trabalhadores da vinha. Na primeira hora contratou alguns. Na terceira hora. Na sexta hora. Hora sexta. Hora nona. Depois na hora undécima. Hora undécima são cinco da tarde. Daí você é contratado na hora undécima. Você é um irmão novo. Você é um jovem. Você é um adolescente. Você olha. Uh, aquele irmão está trabalhando desde as seis da manhã. Eu entrei às cinco da tarde. Eu não tenho chance. Não. A Bíblia fala nessa passagem que todos ganharam o mesmo galardão. Deus não olha quando que você foi contratado. Deus não olha quando que você veio para a vida da igreja. Se Deus te chamou, você respondeu. E está servindo a Ele. Você é um vencedor. Isso está em Mateus 20. E o último ponto, ponto oito é. Não é questão. Deus não olha se você está pronto. Quantos estão prontos? Quantos aqui podem dizer, eu estou pronto? Paulo, ele não sabia se estava pronto. O irmão Dong falou que ele não estava pronto. Eu acho que não tem ninguém que pode dizer que está pronto. Deus não olha se você está pronto. Deus olha se você está se preparando. Você está se preparando? Se você está se preparando, você é um vencedor. Amém. 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 Obrigado.